Ainda sobre a situação da Alça-Sudoeste, além dos constantes acidentes, quem passa por ali reclama bastante da intensa escuridão, como você viu aí. E a gente vai ver as imagens aí na tela, enviadas por um telespectador da Rede Rita. Olha só, olha só, um verdadeiro breu, né? Ninguém enxerga nada sobre essas situações de protestos, acidentes e escuridão. A nossa equipe conversou com o chefe da PRF aqui em Campina Grande, Jocênio Braga. Vamos conferir o que ele disse. A população tem uma certa razão, porque é um trecho que estão acontecendo muitos acidentes graves, é um trecho mal iluminado, é um trecho que os veículos se deslocam com certa velocidade já, né? Então, o que aconteceu? Houve o exagero, né? O que é a interdição da rodovia, mas a gente conseguiu conversar com a comunidade e conversou também com o pessoal do DENIT, para a gente realizar uma reunião aqui na delegacia, para ver as soluções que a gente consegue para aquele local. É considerado a nível estadual um local sensível pela quantidade de acidentes e vidas que são perdidas no trecho, não é isso? Sim, exatamente. A Alça Sudoeste, todas as estatísticas da PRF são exageradas em relação a acidentes, a ocorrências diversas. É um local que se popularizou demais, tem muitas entradas que não são regularizadas, e isso causa muito acidentes no trecho todo da Alça. Além dos problemas estruturais, sempre bom reforçar que a imprudência também acaba gerando muitos acidentes no local. Sim, os problemas estruturais ajudam, como eu posso dizer, são causas que proporcionam acidentes, mas 90% dos acidentes são causados por falha humana, né?